Sangue, suor e lágrimas é o que o Lucas Veríssimo declara após o título da Libertadores vencido pelo Timão. Roger Guedes joga muito e é chamado de o rei dos gols pela torcida do Corinthians. Chegamos ao final do Brasileiro, o Corinthians tem 11 gols e 3 pontos à frente do Palmeiras em saldo e vitórias. Mano, impressionante como a gente não vai perder esses 11 gols, é praticamente impossível. Vamos lá simular, o Timão venceu 2x0 e a gente se consagra campeão brasileiro agora matematicamente. E olha o que aconteceu, Roger Guedes e Gabigol eleitos aí os atacantes da temporada, Arrasca e Tulmeia. E na defesa e meio campo a gente só teve o Arrasca, do resto não tem mais ninguém. Tem um anúncio agora de melhor jogador da FIFA, o prêmio The Best e Kylian Mbappé levou. Saiu a artilharia do Brasileiro, o Roger Guedes ficou em primeiro com 15 e o Gabi em segundo com 13 gols marcados. Já nas assistências, o melhor do Corinthians foi o Arrasca com 9, mas o Gabriel menino do Palmeiras levou com 10. E os títulos individuais, o Gabi eleito o melhor da temporada e o nosso técnico, o Mr. Neomar, a gente mesmo, eleito o melhor. Libertadores, artilharia, trio ofensivo do Timão, ambos com 5, cara. E Yuri Alberto, Roger Guedes e Gabigol, que sintonia a gente teve na Liberta. E assistências ali, o Arrascaeta teve 4, mas o Dilon Borreiro, do Atlético Mineiro, foi o primeiro com 5. Duas semanas pra descansar, já tem aberto ali uma suposta entrevista pra gente abandonar o Corinthians e ir pra outro clube. Mas não, mano. Vamos seguir no Timão. Fica ligado que saiu o sorteio aí do Mundial de Clubes, cara. Olha o nosso adversário, Halston Dinamo. E vamos pegar, se a gente chegar na decisão, Manchester City ou Al-Ali. Confesso pra vocês que eu não conheço nada desse elenco do Dinamo aí, do Halston Dinamo. Mas eles têm alguns jogadores ali da defesa muito bons. A dupla de zaga é muito forte. O goleiro é meia boca. A gente pode tentar um chute de longe. E lá no meio campo deles, cara, o criador das jogadas, o Darwin Seren, ele tem apenas 56 de over. O ataque não, cara. Tem um tal de Ronaldo. E quando se fala Ronaldo, a gente já tem que ficar com medo. Ele tem 76. É um time que só joga com o atacante, mais os meias, tanto da esquerda e da direita, avançando pra apoiar esse atacante. Vamos pro jogo. A gente tem a volta do João Vitor. E time 100% titular. Vamos poupar ninguém. Provavelmente, segundo tempo, o Roger Guedes e o Guga vão ter que sair pela seta. E, rapaziada, já estamos aqui no palco dessa decisão de semifinais. Eu pesquisei o Halston Dinamo. É um time dos Estados Unidos da América. Eles estão nessa decisão aí representando os times da CONCACAF. Vamos aí com a escalação de sempre focada na vitória e no ataque com muita categoria e velocidade nos contra-ataques. Tá? Manda sério. Eu sei que tá. Senão não tava assistindo. Mas fortalece o trampo do pai. Rebenta. Detona. Esmaga esse botão do like. Se inscreve se é novo. Seja muito bem-vindo. Ativa o sininho. Me siga lá no Instagram pra conferir todos os stories dessa e de outras séries. E ajudar nas pesquisas sobre contratações e tudo mais da minha vida, pessoal, também. Vai lá na bola. O Gabigol vai dar a saída. 10 minutos nível lenda. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando no Mundial de Clubes. Timão já vem atacando pela direita com o Guga. Dá uma velocidade. A gente, é claro, vai assumir a obrigação de atacar. Já que, na teoria, no papel, o nosso time é bem superior. Aí o Guga tentou devolver no Yuri. O time do Houston Dynamo, é claro, vai jogar a vida deles nessa partida. Aí a gente tem que saber administrar isso e não se afobar também. Memo Rodrigues é o ponta da esquerda ali dos caras. Da direita, aliás, já perdeu. A bola tá com o timão. Aí o Roger Guedes chamou a Rasca. Não domina, hein? Marcação parece ali individual em cima do nosso pensador, do Arrascaeta. Bola no alto. O timão tira. A lateral é nosso. Já tem bola com o Patrick de Paula. Foi tentar espaço. A marcação deles. Não sei se eles vão aguentar, se eles vão ter preparo físico para o jogo todo. Mas eles estão chegando em cima do lance, cara. Não deixam a gente pensar. Agora sim, uma bola sobrou com o Maicon. Já toca no Arrasca. Já tinham chegado dois. Gabigol solta ela no Yuri. Cadê o Guga? Ele não passa. O Yuri Alberto tenta na linha de fundo. Segurou essa. Voltou com o Guga. Vamos chegar para o cruzamento. Marcação veio. Tá livre o Maicon. Deixa ele chutar. Dá vai Maicon. Mordeu. Voltou no Arrascaeta. E espalmou o goleiro do Raston Dinamo. Corsida do Corinthians invadindo aqui o Mundial de Clubes. Tem bola alçada na área. Era para o Maicon. O goleirão saiu muito bem. Dá um tapa nela. E o contra-ataque é do Raston Dinamo. Bola no Ronaldo Penha. O único atacante. O centro-avante deles. Não é tão veloz. Deu para ver nesse domínio. Opa. Bola do Yuri. Do Lucas Veríssimo ali, cara. Seria um bolão. Mas a gente está forçando o passe por dentro. Está achando que o time deles não vai ter qualidade de tomar. Às vezes a gente pode tomar um gol de bobeira por conta disso. Aí o Guga solta a bola para o Maicon. Ele aparece. Roger Redspad. Tem o Gabi do lado. Um coice para ele. Vai Gabi. Gol. Defendeu o rebote. Cruzamento. O Gabi estava preparado para fazer de cabeça. A defesa acionada antes. E o contra-ataque aí para o time americano. Vem o Rodrigues. Memo Rodrigues com o Ronaldo Penha. Bola devolvida para ele. Cruzamento. Chute. O Arana travou. Vai de parabéns esse time aí, cara. Eles não estão na retranca. Eles estão saindo para o jogo também. Memo Rodrigues cruza. Bola na trave. E tira o Patrick de Paula. É para acordar o Corinthians. Roger Guedes vem saindo. E o Yuri Alberto está marcado. A gente traz até onde dá. Solta ela no Yuri. Protegeu. Devolvendo. Tem falta para o Corinthians. Uma bola aí de malandragem do Yuri Alberto. A gente esperou o contato. A perna esquerda do camisa 6 deles. Acertando a panturrilha do Yuri Alberto. Vamos bater com o Arrascaeta. É uma bola ali, cara. O Arrasca tem nessa batida 83. É o melhor para a bola curta. Tem que caprichar. Arrasca. Vem Arrasca. Arrasca. Eita. Gol do Corinthians de Arrascaeta. O Arrasca arrasta. A defesa bota lá dentro. Corinthians 1x0. É do Timão. Cobrança de falta. O goleiro ainda toca nela. Mas essa não dava. Foi um chute muito forte e calculado. E o goleiro não chega a tempo. 1x0, Timão. Agora vai dar para estudar bem o jeito que eles vão jogar, cara. Vamos ver se eles vão se soltar mais lá para frente. E, é claro, dar muito espaço ali para o nosso trio ofensivo. Mas a gente marca a bola de saída. Já vem bola aérea. Forçaram o passe. Já estão começando a se desesperar. A Arrascaeta trabalha com o Maicon. Aí está livre o Gabi. Olha o espaço. Olha o espaço que o Gabigol teve. Gol do... O Corinthians. Gabi, 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 Gabi. Gol do Corinthians. O segundo do Timão. Na bola ganha do Arana, do Arrascaeta. Para o Maicon, do Maicon para o Gabi. E o que eu estou falando? Eles se soltaram um pouco mais para o ataque. Mas não tem qualidade ali os volantes. Os caras não voltaram. Gabigol teve uma avenida. Correu até onde dava. E chutou ela de canhotinha no cantinho. 2x0. E erraram o passe novamente. Arana. Aí forçou, né? A gente forçou. Bola no alto. Lucas Veríssimo. Tira ela. Está no Gabi, hein? Gabi gol. Dominou. Tentou. Tapa ali. Acabou perdendo. Bola por cima no Penha. Corta Veríssimo. Briga o Maicon. Ainda sobra com o Roston Dinamo. O toque é para o meio. Cabe até o chute. Patrick de Paula vem tomando. E o contra-ataque é armado. Desce até o Patrick ali. O Maicon e os volantes chegam. Arrascaeta pede. Roger Guedes está livre. Dominou. Ficou um pouquinho impedido. A gente demorou um pouquinho, cara. O pé dele estava à frente. Maicon Nelson. O Michael Nelson bate a bola ali. Manda para frente. Ganha mais um multimão. Domina o Arrasca. Dele para o Guedes. Roger Guedes, Gabi, Gabi e Yuri Alberto. Está passando ali. Tem opção também do Arrascaeta. Bola para ele. Linha de fundo. Olhou. Cruzou. Direto para o gol. Arrascaeta. Veio buscar o jogo. Já trabalha ali forçando no Gabi. Aí no meio não adianta, né? Forçar essa bola é besteira. E o Arana comeu mosca. Memo Rodrigues domina. Está ali tentando o giro. Espera a aproximação de um companheiro. Ninguém aparece. Toque para o pica alto. Vai, 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 Maicon. Maicon, Maicon. Vai de novo. O que é isso, velho? Deu uma panha ali no nosso meio campista. Ele toca no Arrasca. Volta a jogada. Lucas Veríssimo. Arrascaeta. Aí o Maicon. Tem a passagem do Guga. Agora o time dá velocidade pela direita. O Guga capricha no meio. Passou o Arrascaeta. Era no Arrascaeta, mano. Maicon. Bola para o Guga. Chegou. Tentou a finta. Fintou na boa. Olha o Guga. Vai fazendo um solceiro danado. Rolou para o Arrasca. Batir em cima. O zagueiro salva. E acaba o primeiro tempo. Corinthians 2. Rostam um Dinamo. Zero até aqui. Eu sei que não está ganho. Mas temos que tirar o Roger Reds. Eu vou colocar o Claudinho. E eu vou tirar o Yuri Alberto. Vamos tirar o Gabi, cara. Ele já fez o gol dele. Vamos dar uma descansada. O Yuri está seta para cima. A gente vai botar outro seta para cima, que é o William. E lá no meio eu vou seguir com o Arrasca. Não, cara. Eu vou colocar o Vina também. 2x0. A gente pode controlar. E quem sabe fazer mais gols. Na defesa o Guga também vai ter que sair. A gente vai de Fagner. Várias alterações no timão. Colou a bola aí para o segundo tempo. Já tem o Claudinho brigando por ela. Balão para frente. Quem sobe é o Veríssimo. Passou batido. Aí o toque vai no Fagner. Só estava esquecendo, né, cara. A gente tem que dar a abraçadeira de capitão para o William. Patrick de Paula toma essa bola. E já tem o Claudinho pedindo. É bola lançada. Vai o zagueiro. Volta para o goleiro. Patrick de Paula tocou no Claudinho. Posição legal dele para o Yuri Alberto. Passa triscando a meta do goleirão. Michael. Aí o Michael Nelson bate ela lá. O Corinthians disputa. Bola está no meio. Brian Costa tenta no Penha. Ronaldo Penha disputa. Toca, mas não está com ele. Já está com o timão. Vamos descer que o William deu a opção. Está passando ali. Marcação está nele. Não deu para tocar, cara. Ficou meio arriscado. Bola no Yuri. Espalmou o Michael Nelson. Vai lá o William para brigar. Tem velocidade. Está descansado, né. Vai recuperando, voltando o jogo. Aí o Michael. Soltou ela no Patrick. Vem chumbo grosso. E falta para o Corinthians. Não, tira de meta. Michael Nelson já cobra aí mais um 2x0 para o timão. Briga ali no alto. Bola no Eric. Dele para o ponta. Tentou o toque. Patrick retoma. Vai o timão de novo pressionar o coitado do Roston Dinamo. A defesa deles ali, mano, está uma manha. A gente tem que ter um pouquinho mais de calma para fazer o terceiro gol. Lucas Veríssimo. Vina. Vina solta ela no Yuri. Tem o Claudinho. Tem o William sozinho. Tapa de primeira. Olha o William. Ah, demorou a armar o chute. Bota no Michael. Mata ela na caixa. Espera a aproximação aí do nosso lateral. Já passou o Fagner. Experiente. Lateral direito do timão. Vem trazendo. Está livre. Espaço de sobra. Bola para o Vina. Não entra. Travado por um zagueiro. Realmente está muito fácil de invadir essa defesa aí do Roston Dinamo. Cruzamento ali. Vem subindo. Yuri tenta. Bola no Patrick. Pode carimbar para o gol. Prepara. Bate em cima. Vina de novo. Aí o timão trabalha. Já aparece na direita o Fagner. Vem trazendo ela. Vamos para o baile. Dá o corte. Toca na área. O William volta no Michael. Deixa ele chutar. Deixa ele soltar aquela pedrada. Michael Nelson. Esse goleiro é bom. Bola no alto. Briga. Já ganha o Patrick. O William está sozinho. Bolão para ele. Vai pintar mais um. O William limpou. Tentou. Tapa. Não deu para chutar ali com a perna. Nossa última alteração vai ser, mano, para tirar o Yuri Alberto e colocar o Brenner. Última alteração. Então sai o nosso camisa 20 entre o 21. Yuri Alberto aplaudido pela fiel torcida. Vai saindo sem pressa alguma. Cumprimenta aí os jogadores. João Vitor também aplaude o apoio da torcida. E vai entrar o Brenner. Precisa ainda se firmar nesse time para a próxima temporada. E esse jogo pode ser fundamental para ele. Os últimos minutos. 70, né? Ainda temos 20. Matias Vera. Já bate ali o impedimento. Deu de graça nos pés ou na cabeça do timão. Vai o Brenner disparando. Olha a arrancada do Brenner. Olha a arrancada do Brenner. Goleirão vem saindo. Cavou ela. A Michael Nelson. Cara, velho. Está muito fácil. Eles não têm velocidade para acompanhar o nosso ataque. E a gente não está caprichando para o terceiro gol. Dominou o Vina. Soltou o passe para o Michael. Já tem o William pedindo. Bola enfiada nele. Vamos tocar por cima. O passe é bom. Protege o Vina. Toca no Brenner. Pode carimbar. Prepara. Viu o Claudinho. Devolve com ele. Pediu de novo. Recebe. Arana está livre na esquerda. Bola no Arana. Invadiu a área. Cruzou no William. Tira de peixinho. Esse canteio aí com o Vina. Vem bola cobrada. Segunda trave. Sobe o Brenner. A sobra é do Arana. Vamos ficar com ela. Domina tranquilo. Rola para o meio. Patrick de Paula chega para o chute. Toca no William. Tem falta nele. Vantagem. Bate para fora. E o juizão volta o lance. Uma cobrança de falta ali. Pode ser o terceiro do timão. Assim como foi o primeiro na batida do Arrascaeta. Melhor que temos agora para bater essa cara. 79. E é o Maicon. Ele é mais de longe. Tem um chute muito forte na canhota. Mas vamos bater aqui agora. Mais curta. Vem Maicon. Guardou. Gol do Corinthians. Maicon. O terceiro do timão. Para fazer a torcida aí. A loucura. Corinthians agora 3 a 0. Carimbando o passaporte para a final do Mundial. Já vai saindo. O Boston Dynamo lutou, lutou. Mas realmente a qualidade, mano. O nosso talento. Os jogadores em si. Mas o sistema tático que a gente conseguiu implementar aqui no Corinthians. É muito desleal para enfrentar esse time americano. Eles tentam. Eles tentam. Gol de honra. Bola no pé. Venha. Quase, quase diminui. Aí o João Paulo. Bate o tiro de meta no pé do Fagner. Corinthians desce pela direita. É sempre a nossa jogada manjada já, né, cara? Para saída de bola ali num tiro de meta. Aí o Willian toca. Tem falta. Segue vantagem para o timão. Vina. Tocou ela no Brenner. Puxou para bater ali ou para dominar. Marcação já mordeu. 40 minutos segundo tempo. Vai sobrar para o Brenner. Posição legal do Brenner. Vamos, vamos, Brenner. Na trave. O Willian para o Claudinho, aliás, pressiona. Mas o zagueirão já bate. E o Arana ganhou. Bota ela lá no chão. O Corinthians quer mais. Arana para o Vina. Vina domina. Dá o totózinho ali no Brenner. Protegeu. Tentou espaço. Está passando. Vai o Brenner. Protege do jeito que dá. Solta ela no Vina. Vamos lá, Arana. Deu opção na esquerda. Chega o Guilherme Arana. Rola para trás. É para o Brenner. Vai bater. Calcanhar no Vina. Agora jogadaça. Explodiu na marcação. Briga ali o Arana. Só o Willian, aliás. Sobra com o Michael. Tem falta para o Timão. Ela está no Fagner. Cruzamento. Tira a zaga ali. A gente queria. A falta o juiz não deu. E fim de papo, né? Aqui acabou o jogo. O Corinthians mais do que favorito. Realmente a gente tinha que vencer bem esse jogo. 3 a 0. Eliminamos o Rostom Dinamo. E estamos na decisão do Mundial de Clubes. E o City só 1 a 0 para cima do Uau ali, cara. Olha só, mano. Agora a decisão é Timão versus Manchester City. De Haaland, Pepe Guardiola, De Bruyne e companhia. Tem até o Gabriel Jesus ainda no time. Vamos ver o que vai dar, cara. Mas tudo isso vocês vão conferir com certeza no próximo episódio. Confira um dos dois vídeos da tela. Tenho certeza que tu vai curtir. Continue no Geração Gamer. Tamo junto e até a próxima.